Bolo de fubá com queijo, receita fácil e que fica uma delícia. E se você quer aprender a fazer então, assiste o vídeo até o final para você não perder o passo a passo de como preparar. Deixe o seu like e se inscreva por aqui se você gosta de receitinhas assim. Comenta também abaixo aqui nos comentários desse vídeo o seu nome e de qual cidade que você está me assistindo, que eu vou adorar saber. Ingredientes para você preparar o bolo de fubá com queijo. 3 gemas, 1 colher e meia de sopa de manteiga, 3 xícaras de açúcar, 4 xícaras de leite. 1 xícara de fubá, 2 colheres de trigo, 3 claras batidas em ponto de neve por 5 minutos. 1 colher de fermento em pó e 80 gramas de queijo parmesão ralado. Modo de preparo do bolo de fubá com queijo. Em uma tigela você vai colocar as 3 gemas, a colher de manteiga e as 3 xícaras de açúcar e vai misturar bem. Sem parar de mexer você vai adicionando aos poucos as 4 xícaras de leite, a xícara de fubá e as 2 colheres de farinha de trigo. Incorpore lentamente as 3 claras batidas no ponto de neve e a colher de fermento químico em pó. Depois o queijo parmesão ralado. Depois de bem misturado você vai distribuir a massa em uma forma retangular, untada com manteiga e já enfarinhada. Leve ao forno já aquecido a 180 graus por 50 minutos ou até você ver que ficou bem douradinho. Retire do forno, deixe ficar morno e corte e a ira é só servir. Gostou da receita? Agora é só você fazer também aí na sua casa e experimentar. Aproveita e assiste também em nosso canal essas duas receitas que estarão aparecendo pra você bem aqui no final desse vídeo. Deixa também o seu like e compartilhe esse vídeo com seu amigo ou sua amiga que também gostam de receitas assim. Obrigada por você assistir esse vídeo até aqui. Um abraço do canal Doces e Salgados! Doces e Salgados!